Conversa com o meu povo Durante esses dias se espalharam notícias pelo mundo afora de frases soltas tomadas de dentro do sínodo do relatório que apareceu a respeito das primeiras conversas das primeiras discussões a respeito da grande realidade da família e os seus desafios no mundo de hoje E de repente as pessoas começam a espalhar notícias como se aquilo que é o normal da vida da igreja viesse a ser totalmente mudado Houve então uma entrevista coletiva com o padre Frederico Lombardi que é o porta-voz do Vaticano e alguns dos membros do sínodo para esclarecer alguns pontos e eu me sinto no dever de passar esses esclarecimentos a todos A Secretaria-Geral do Sínodo após as reações e discussões que se seguiram a publicação da primeira relação, o primeiro relatório e ao fato de a sua natureza nem sempre ter sido corretamente compreendida reitera que o texto é um documento de trabalho que resume os pronunciamentos e o debate da primeira semana E agora, nesses dias, os bispos estão conversando nos chamados círculos menores Reuniões de grupo O relatório não é um documento definitivo Depois destes círculos que se realizam vai acontecer a relação definitiva dos documentos de uma declaração final feita pelos padres sinodais entregues ao Santo Padre Houve reações em que alguém manifestou, inclusive, certa perplexidade como se o Papa tivesse dito, como se o sínodo tivesse decidido a respeito de casamentos de homossexuais a respeito da comunhão de pessoas casadas em segundas núpcias e daí por diante O que acontece? É bom a gente entender Ali nós estamos diante de bispos que trazem as preocupações do mundo inteiro Se você entrar no site do Vaticano e procurar lá o sínodo você verá o que aconteceu durante esses dias Chegaram às muitas preocupações que vieram do mundo inteiro com as várias situações delicadas que existem em várias situações do mundo Por exemplo O sínodo falou na semana passada que é muito mais importante falar das famílias fiéis aos ensinamentos do Evangelho a fim de que possa emergir claramente a indissolubridade do matrimônio feliz, fiel para sempre que é bonito, é possível e está presente na sociedade Isso estava no relatório só que ninguém publicou Então tomam frases soltas para lá e para cá manipulando o pensamento e inclusive colocando na boca do Santo Padre ou de outras pessoas que ali se encontram afirmações que não ocorreram Sugestões interessantes que apareceram dar maior atenção à tutela da mulher e da sua importância para a transmissão da vida e da fé fazer referências à família como igreja doméstica mostrando a missão da igreja e da família no mundo de hoje Pediu-se também para aprofundar o chamado tema da gradualidade O que é que significa isso? Uma pessoa está em uma determinada condição de vida sacramental plena a outra não tem a outra entender o como algumas pessoas precisam ser acolhidas, valorizadas entendidas mas não significa simplesmente passar uma tinta e dizer que os problemas estão todos resolvidos No que diz respeito aos sacramentos para os divorciados recasados, por exemplo o símbolo disse que é muito difícil acolher exceções sem que na realidade essas exceções venham a ser consideradas como uma regra comum Então é muito importante a gente estar atento a isso Foi destacado que a palavra pecado quase não estava presente no relatório que precisa ser reconhecido essa presença do mistério do pecado O que diz respeito aos homossexuais o necessário acolhimento deve ser acompanhado de uma justa prudência a fim de que não se crie a impressão de uma avaliação positiva de tal orientação por parte da igreja A mesma orientação foi pedida com relação às pessoas que têm convivência sem o sacramento do matrimônio As pessoas têm que ser amadas devemos querer bem a elas mas não significa que a sua situação vai se tornar uma regra de vida para toda a igreja Portanto a igreja tem a clareza da indissolubilidade do matrimônio de que o matrimônio é um sacramento entre duas pessoas de sexos diferentes que nós não temos um sacramento para união de pessoas homossexuais que essas pessoas segundo a orientação sexual que tenham ou as opções que são feitas por elas elas são respeitadas pela igreja elas são cheias da mesma dignidade de qualquer outra pessoa humana pode-se conversar pode-se fazer muitas coisas junto com essas pessoas o que não significa sacramentalizar tais situações Uma preocupação muito grande com relação aos processos de reconhecimento da nulidade matrimonial alguns pediam que ficasse muito na decisão do bispo diocesano e ali os padres sinodais disseram que precisaria estar muito atentos a não colocar mais um peso sobre as costas dos próprios bispos diocesanos que já tem um mundo de coisas para fazer e nem sempre poderiam assumir as tarefas que hoje são confiadas aos tribunais eclesiásticos aliás eu aproveito para dizer o quanto o nosso tribunal arquidiocesano e o tribunal também de segunda instância que é o tribunal regional tem trabalhado muito bem e com muita seriedade e também com muita celeridade quer dizer levando as coisas na medida do possível é claro com certa agilidade mas eu observo as pessoas que não é assim eu quero levar agora a situação minha do matrimônio eu me separei então agora eu vou ao tribunal para que o casamento seja anulado não se anula um casamento existente o que pode acontecer é que a igreja vai rever a situação daquele matrimônio e verifica que faltaram condições para uma validade sacramental reconhece-se então a eventual nulidade daquele casamento que foi celebrado publicamente mas não aconteceu na realidade depois foi recordado também no sínodo que muitas vezes o problema sério grave do aborto a gente se esquece de que existem situações muito positivas das pessoas que se tornam como que mães substitutas eu conheço muitas situações em que pessoas estavam a ponto de fazer aborto e encontraram famílias que acolheram e essas pessoas aguardaram o nascimento da criança e elas receberam uma adoção com muita seriedade com muita dignidade daqui meu irmão minha irmã o cuidado que precisamos ter porque os grandes meios de comunicação espalham pelo mundo afora notícias soltas e quantas pessoas certamente muitas daquelas que me acompanham agora muitas pessoas têm acesso à internet se você entrar lá no site do Vaticano diariamente você pode clicar e encontrar ali boletim de imprensa está em português também várias línguas você pode saber direitinho com todas as palavras com todas as informações aquilo que foi dito aquilo que foi feito quais são as decisões da Santa Sé quais são as orientações das reuniões que estão sendo realizadas durante esses dias o que é um sínodo dos bispos são representantes dos bispos do mundo inteiro e também pessoas convidadas não só bispos mas outros que são convidados para estarem ali junto com os bispos pessoas que vão do mundo inteiro para tratar junto com o Santo Padre de assuntos que dizem respeito a vida da igreja foi mandado para o mundo inteiro um questionário muito sério e nós também contribuímos com as nossas respostas a respeito da situação da família e este sínodo é apenas para reunir todos os assuntos todas as perguntas a partir deste sínodo desta reunião conjunta de bispos no próximo ano já por convocação do Santo Padre do dia 4 até o dia 25 de outubro com bispos eleitos do mundo inteiro acontecerá a assembleia ordinária do sínodo dos bispos quando se procurará o caminho pastoral para as várias situações da família engana-se quem pensa que daqui a poucos dias quando terminar a assembleia extraordinária do sínodo sairão declarações ou posições a respeito desses assuntos tão delicados a igreja é muito sábia reflete reza prepara as coisas ela não improvisa porque ela tem que estar atenta a Deus e atenta a dignidade das pessoas humanas e a vida dos cristãos permaneça conosco querido irmão querida irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã vamos conversar sobre assuntos que nos chegar através das perguntas que são enviadas a fundação Nazaré de comunicação você sabe que pode mandar gravado se quiser sua pergunta você pode mandar por escrito por e-mail pode fazer as perguntas quando as nossas equipes estão presentes na arquidiocese nas paróquias e em vários eventos eu começo hoje com uma pergunta que me chegou a respeito de uma festa celebrada ontem Pâmela de Ananindeu escreveu assim hoje é o dia de Santa Teresa d'Ávila ontem dia 15 grande santa e doutora da igreja gostaria que o senhor falasse da importância dessa santa para a vida da igreja e sobre a atualidade de sua mensagem para a igreja e para os católicos após 500 anos de sua vida Pâmela ontem eu celebrei a missa no Carmelo houve a profissão solene a consagração da irmã Maria Verônica uma grande festa no Carmelo em Benevides a capela repleta tantas pessoas amigas das irmãs que foram de várias partes e participaram com muita alegria dessa celebração do dia de Santa Teresa d'Ávila que é a fundadora a mãe da figura hoje chamada Carmelo que nós temos na igreja Santa Teresa d'Ávila era uma personalidade muito rica ela entrou para o Carmelo com 21 anos já trazia dentro do seu coração uma sede muito grande de Deus ontem eu dizia que Santa Teresa tem três características Santa Teresa é uma mística Santa Teresa é uma escritora Santa Teresa é uma fundadora mística quer dizer uma pessoa que assumiu um ideal grande que tomou conta da sua vida e o ponto de referência principal deste ideal é seguir a nosso Senhor Jesus Cristo é viver com radicalidade o seguimento do Senhor e por isso todos os seus ensinamentos a respeito da oração e a atualidade do tema da oração em Santa Teresa como você me perguntou Pamela a respeito da atualidade de Santa Teresa a força da oração a confiança absoluta em Deus Santa Teresa foi uma escritora ela não é que queria escrever não queria escrever no entanto ela alguém disse para ela para escrever algumas coisas das suas experiências ela começou a escrever o resultado é que ela é padroeira de todos os escritores de língua espanhola não sei se você sabe que dia 15 de outubro ontem foi dia do professor por que se tornou o dia do professor por causa de Santa Teresa D'Ávila celebra-se no Brasil e em outras partes o dia do professor por causa de Santa Teresa essa mestra aquela pessoa que escreveu ensinou e os seus escritos estão traduzidos em tantas línguas pelo mundo afora uma pessoa que viveu aprendeu do coração de Deus e comunicou estes ensinamentos Santa Teresa é uma fundadora nós temos aqui na arquidiocese o Carmelo Santa Teresinha e eu penso uma coisa que ontem dizia na humilhia uma personalidade da política ou do comércio ou não sei o que passam uma ou duas gerações fica lá uma fotografia ninguém lembra mais nada a respeito daquela pessoa Santa Teresa nós comemoramos agora os 500 anos seus escritos a sua vida o testemunho de sua presença a mesma vida vivida por Santa Teresa da Áfila nos 46 mosteiros que ela fundou ali até hoje está presente essa vida a mesma vida experimentada por ela com santos as coisas acontecem assim Santa Teresa mística nos ensina é atual para nos levar ao seguimento de Jesus Santa Teresa escritora nos leva a desejar aprender e buscar a verdade cada vez mais Santa Teresa fundadora mostra o como na igreja as realidades permanecem quando elas são fundadas no alicerce que é o próprio Deus pergunta de João do bairro do Marco Dom Alberto apesar da campanha não corte a corda infelizmente a corda foi cortada durante a procissão do sírio qual é a sua opinião sobre esta atitude de alguns devotos também ficou constatado que a corda é sempre cortada na Avenida Nazaré perto da TV Liberal algo pode ser feito em relação a isso veja só João eu respondi a uma pergunta de um jornalista que fazia uma questão parecida com aquela que você me apresenta dizendo assim atrapalhou o sírio não o sírio não depende do corte da corda ou não nós queremos pedir e insistimos e cada vez temos conseguido mais insistir que a delicadeza das pessoas não coloque em risco a vida das outras pessoas que estão ali no sírio cortar a corda antes da hora é risco e as pessoas se machucam coloquem em risco as outras pessoas cria-se um clima que não é agradável poderiam esperar com muita tranquilidade atrapalhou o sírio não as pessoas cortaram a corda na frente de um emissor de televisão pode ser que alguém estivesse interessado em aparecer e o pior de tudo é que muita gente corta pedaços da corda para depois vender quer dizer ganhando um dinheiro que não é adequado porque não é feito para isso o que pode ser feito aquilo que nós estamos fazendo nós pedimos ajuda das autoridades de segurança nós fazemos campanha pelos meios de comunicação é o nosso esforço sabemos que no sírio vem muitas pessoas também que não residem aqui então vem gente de fora que talvez não acompanhe aquela insistência nossa mas posso dizer-lhe que não impediu que eu tivesse um encontro precioso com tantas pessoas que vieram pessoas que chegavam ali no final da processão do sírio que queriam a minha bênção e o olhar o gesto o aperto de mãos a água benta olha foi uma coisa muito bonita muito bonita até o ponto porque como chegamos mais cedo graças a Deus até o ponto que eu que já estava ali aguardando e ajudado pelo padre Roberto Cavalli e também por vários irmãos diáconos que deram uma contribuição preciosa porque estavam ali comigo trazendo a água que era abençoada e entregando em minhas mãos e a certa altura eu estava tão cansado tão cansado graças a Deus estava o padre Roberto que me ajudou para abençoar o povo para a gente encontrar estas pessoas é uma imensa alegria quando eu posso receber essas pessoas no final do sírio Deus seja louvado por isso pergunta de Sidney da cidade velha que toca no assunto que nós já tratamos hoje está acontecendo no Vaticano um sínodo sobre a família e estamos acompanhando pelos meios de comunicação algumas informações não muito claras sobre temas polêmicos como união homoafetiva e comunhão para pessoas casadas pela segunda vez gostaria de saber se houve por parte da igreja católica alguma mudança de atitude ou de comportamento sobre estes temas Sidney se acompanhou a primeira parte do nosso programa observou que eu disse que realmente não houve mudança em relação a isso quando se fala de acolhimento eu encontro uma pessoa toda arrebentada estropiada pela vida fora machucada pelos erros cometidos eu encontro essas pessoas e tem que amá-las sem julgá-las se a pessoa é casada ou recasada se a pessoa é homossexual ou heterossexual se a pessoa tem uma vida que foi correta ou não foi correta como cristão você e eu precisamos acolher querer bem a todas as pessoas mas a igreja tem o direito e o dever de ser clara com as pessoas chegam duas pessoas que tem uma convivência mas não são casadas eu tenho o dever como bispo de explicar para elas vejam vamos nos preparar para que vocês recebam o sacramento do matrimônio e quantos poderiam regularizar a situação e não regularizam aí começa um processo de evangelização de formação de trato caridoso com essas pessoas para que se preparem e regularizem a própria situação eu vou partir de onde a pessoa se encontra e vou fazer um caminho com ela sem julgar sem apontar o dedo sem condenar mas vou dizer para ela o que é possível até alguém que não tem condição de regularizar a sua vida matrimonial eu vou expulsar essa pessoa da igreja não mas eu vou dizer para ela o que é possível para você participar da vida da igreja é dois pontos e fala o que é possível dela participar o catecismo da igreja católica respondi nesses dias neste programa uma pergunta sobre isso o catecismo da igreja católica diz que nós não podemos discriminar quem é homossexual mas devemos e fazemos isso com honestidade com retidão devemos ensinar que as práticas homossexuais elas não são não são corretas o catecismo escreve assim um homossexual pode se santificar se viver a castidade é claro mas eu também tenho que viver a castidade a castidade de um homem cerebratário a outra pessoa tem que viver a castidade do matrimônio então é caminho para se santificar portanto é importante que a gente entenda as coisas mas não houve uma mudança na doutrina da igreja outra pergunta de Lorena Valdecans estamos nos aproximando do dia 26 de outubro dia das eleições no segundo turno neste período temos observado os ânimos se elevarem e as pessoas ficarem agitadas até mesmo tomar atitudes radicais para defenderem as ideias de um ou outro candidato ou candidata como viver bem e com serenidade este período eleitoral procurando respeitar a diversidade de opinião veja só Lorena a igreja católica mantém coerência com relação a esta situação da política não me cabe dizer que a pessoa tem que votar em A, B ou C como candidato ou candidata não me cabe fazer isso nós oferecemos critérios nós oferecemos indicações nós proporcionamos ao nosso povo através dos meios de comunicação orientações seguras serenas para dizer escolha bem tome consciência verifique aquilo que é mais correto segundo a sua percepção escolha aquela pessoa que você efetivamente saiba tenha consciência de que vai fazer bem seja a nação seja o Estado cabe a consciência de cada pessoa é uma responsabilidade que eu não posso exercer por quem quer que seja viver com serenidade não é que a gente considere muito edificante o jeito como as campanhas são feitas não quero aqui fazer referência a B ou C ou D mas não me agrada a forma como as campanhas nos meios de comunicação são feitas percebeu que durante o sírio por exigência do tribunal eleitoral nós não podemos nem desligar durante porque tínhamos problemas técnicos também com a firma que faz essa sinalização não podíamos nem desligar houve um trecho do sírio que tinha propaganda eleitoral e eu tentando ligar para a rádio pedir para desligar depois me explicaram que tecnicamente não seria possível porque era aquela circunstância que infelizmente acontecia durante o sírio bem que nós tentamos que não se transmitisse naquele momento mas não era possível mas eu realmente gostaria que as campanhas fossem feitas de uma outra forma de qualquer maneira você e eu nós podemos levar a sério a nossa vida cristã e discernir bem para decidir melhor ainda abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém